É o pontapé inicial dos festeiros juninos aqui nesse estado maravilhoso que é Sergipe. Quem ama, perdoa. Eu e MC News, um caso de amor antigo, né? É ser tua mulher. Isso é Joelma, aqui em Aracaju. Tá bom! Muito! Alô galera, estou aqui em Aracaju pra fazer esse programa bacana aqui como repórter por um dia no MC News. Fazendo a cobertura dessa festa maravilhosa com o GD, entre outros artistas GD, sou eu. Sim, aqui no MC News. Valeu galera! Uou! Olha só gente, olha com quem está aqui do lado. Dá uma licença aqui Joelma, dá um giro, dá um giro. Isso é Joelma, aqui em Aracaju. Que prazer, né? Forrozão, começando com o pé direito. Mostra o pé direito aí Joelma, mostra o pé. Um casabota, né? Tudo bom? Graças a Deus, mais uma vez aqui, né? Nesse evento maravilhoso, que eu não sei nem quantas vezes eu estou aqui nesse palco, mas em carreira solo é a primeira vez, né? Trabalho novo, fui muito abençoada com música nova, estou feliz da vida. Falou em música nova, rola uma palhinha pra gente da música nova, pode ser? Beleza! Não teve amor, nunca foi amor. Quando é de verdade, nunca vai acabar. Não era amor, nunca foi amor. E quem te merece, nunca te faz chorar. Nunca te vai chorar, eu acho que foi um dos temas importantes pra você, porque os seus fãs abraçaram tanto você, mas tem tanto de carinho. Como é que você se sente? O que você faz com o pessoal de casa? Eu me sentia amparada, né? Eu me sentia muito querida, Deus sabe o que faz. Eu sou uma pessoa que busco muito a Deus e ele me mostrou ali no momento que eu não busquei em vão esse tempo todo, entendeu? Tudo que eu precisei ele me deu, todo o suporte e aqui estou eu, renovada, inteira, pronta pra outra. E assim a gente, você transcende, a gente percebe e sente. Isso foi Joelma aqui no MC News, direto de Aracaju pra todo o Brasil, fique ligado você também. Eu preciso de uma resposta agora, Dona. Elas foram... Não, não, não posso tomar essa E acabar com o meu coração Que já se acostumou Não, não, eu tenho tanto medo de verdade Escolher um olhinho de meu Eu tenho tanto medo Não vou, não vou, não vou Você vai ter que escolher O sujeito que está, baby Sozinho Vou te dar uma opção Mas se quiser me amar Vou te divido com ninguém Essa história De aranha e amor Não dá Não dá Não dá Duas paixões, nossa bonita Vou te explicar, me perdi É que sem ele eu não vivo sem você Não sei ficar De jeito não Eu te amo 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 Sem ele eu não Eu te amo Sem ele eu não vivo sem você Não sei ficar De jeito não Não tô afim de relacionamento cego Porque já estou vindo, tudo bem complicado Me silêncio já tá, eu nunca não quero Meu coração é cansado, é machucado Tá por dentro Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana Depois de um beijos e um copo ruim A gente se entrega e acaba na vida E aí, galera, hein? É porque quando alguém der pra cara no amor Fica tão assustado com a dor Perdendo em mal ferido com medo Por isso, tente me enganer Não é que eu não queira você Só estendendo o tempo que é pra não errar outra vez Não tem pra ver se é pra fazer Cadê a área de ajú? Vamos gravar! Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá Por enquanto, vamos deixar tudo em cima do futuro Vem, vem, vem pra dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre, é ser passageiro Eu tô razão da 95, quero ver a galera gostosa Cadê a palma? Palminha da mão Palminha da mão Palminha da mão Vamos lá É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito em mal ferido com medo E por isso, tente me enganer Não é que eu não queira você Só estendendo o tempo que é pra não errar outra vez Não quero atravessar Eu não quero não! E vocês? Vocês são felizes? Por enquanto A gente se encontra Por enquanto Vamos deixar quieto em cima do mundo Se vai ser pra sempre, é ser passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá Eu não posso Por enquanto Vamos deixar quieto em cima do mundo Dizem nosso futuro Se vai ser pra sempre, é ser passageiro Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de bem complicado Esse lance é Marco Por enquanto eu não quero Meu coração aqui está tão machucado Vem Marco! O assédio não para, cara Que legal! É sempre assim quando você vem para Caracajú? É... O SC... O SC, mas eu adoro Mas só que Eu não esqueci de trazer A prancha O secador A escova Então, enfim O meu cabelo O meu cabelo tá O fim da feira Eita papai Tá Um ninho de urubu E aí amor, tudo bom? Tudo ótimo Mas o que importa é fazer a felicidade E trazer a mão ninha Fique sabendo que é o pontapé inicial David Para os festejos juninos Do estado Eu sei, meu amor O forrozão é... É assim... Ele é conhecido nacionalmente E quem sabe, se não internacionalmente São anos São várias só edições E para mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez Tu gosta muito de dançar forró? Eu gosto, mas eu não sei Porque... E por que você sabe? Eu sei, mas é que... Só que forró tem que dançar com... Agarrar Lá com a mulherzinha, entendeu? Vou dar agarradinho É Aí eu sou alérgico É Aí eu... Aí juro que eu não sei Aí o bicho pega Essa forró Aí o bicho pega É, mas... Porque para dançar lá com o bofe Vai ficar estranho Então eu prefiro, então, só no funk Eu vou sair desse Você não quer que o meu cristão graficha mostra aí? Esse... Esse... Esse look foi especialmente para a caju? Foi bem assim É discreto Entendeu? Não chama a atenção Não Que essa semana eu estou com uma crise de castrito e mal Aí eu... Aí para, tipo, disfarçar a minha cara de doente Aí eu meti essa camisa aqui, entendeu? Entendi Obrigado Eu queria agradecer a você pela atenção Dizia muito mais sucesso, tá? Eu que agradeço E um beijo para todos de Aracaju É um prazer sempre estar aqui Nessa terra maravilhosa Que eu amo e quero voltar Muitas vezes Alô, Fabiana Alô, doutor Bando Franco Fiquei ligado Eu quero voltar várias vezes, hein? Eu quero a passagem, que eu estou dura E essa vai para todos os fãs Vou lançar o cara Toda luz do sol que me ilumina Existe nada mais Com a pele bronzeada E aquele sorrisão de olímpia Vai vir Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara Que tem mais sorte no mundo Aza de quem perder Agora! Que vai te queimar no meu fogo E amanhã E as nove E as nove E amanhã E o seu sucesso Como foi É que a gente só saiu E foi ficando É que a gente só saiu E foi ficando A gente saiu E ficou pro café Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais Que me fascina Que te vi chegar Com a pele bronzeada E a boca vermelha Mandinho pra você De orelha, orelha Vai vir Voltando o ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara E ter mais sorte no mundo Aza de quem perder Agora sou eu Que vai te queimar no meu fogo E amanhã vai te ver de novo E as nove Quando você acorda E se perguntar Como foi A gente só saiu Pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu Pra jantar E foi ficando A gente saiu E ficou pro café Sucesso é um desço Vamos jantar pra vocês Começou Corroção da TV E FM Sergipe Com quem? Gigantes do Brasil No palco Silvani Aquino Paulinha Abelha E Daniel Dial Eu estou muito feliz Em reencontrar Esses maravilhosos amigos É o pontapé Inicial Dos festejos unidos Aqui nesse estado Maravilhoso Que é a Sergipe No palco Tem ela Paulinha Abelha Aí está Toda a performance Todo o carinho Toda a emoção De quem? De Paulinha Abelha Essa é Gigantes do Brasil Aqui no MC News Fique ligado Estamos apenas começando Obrigado por sentar com a minha gente Mais um pouquinho de Gigantes Do Brasil Paulo Abelha Mandando ver pra vocês Aí vem ela Paulinha Abelha Mandando ver aqui Mandando Olha gente No forrozão da TV FM Sergipe Não podia faltar Meus amigos Aqui a minha direita Nada Minha esquerda Xande Melo Isso é fogo na saia E com novidade O que é isso aqui Xande? Os 15 maiores sucessos De todos os anos Tudo que tocou fundo No seu coração No meu No quem está em casa No nosso Tudo bom Nanda? Tudo ótimo E com vocês MC News Grandes parceiros E amigos Do Xande Da Nanda Da fogo na saia Eu quero agradecer a vocês Pelo carinho de sempre Sempre, sempre, sempre Eu estou sempre curtindo O que vocês postam Porque assim Eu valorizo demais O trabalho de vocês Vamos falar em valorização Já que o show já acabou Aqui no MC News É o contrário Começa agora Uma palhinha Vai A vida tá chata Eu sou o seu mundo Eu sei que me liga Pra falar da gente Mas muda de assunto Quem ama, perdoa Esquece esse orgulho Te amo, tá mais que na cara Que a gente só dá certo junto MC News Marcão Não sei se você gostou Mas deixa eu falar uma coisa Eu posso assumir Posso assumir O artista que você é O lutador O batalhador Por esse esquema Por esse esquema Do MC News Que eu sei o que você faz Há muito tempo Uma luta com a imprensa Como imprensa Divulgando os artistas Desde o comecinho do fogo na saia Que o MC News Tá sempre juntinho da gente É verdade Então assim Essa banda Genuinamente sergipana Representa hoje Dez anos de forrozão Da FM Sergipe Amém Dez anos E assim Somos prata da casa E obrigado A vocês MC News Toda a galera Que tá aqui curtindo Adoro Adoro Eu só digo uma coisa Use e abuse da gente Sempre É sempre uma honra Eu acho que vocês sentem Quando é de verdade Então pode sentir porque é Vamos encerrar Vamos lá Xande e Nanda Também estão ligados aqui No MC News Obrigada meus amores Agradecer a presença Dos nossos fã clubes Galera que veio de outra cidade De Recife Aguardem Vai até de manhã Vem Bora nós Simbora Ai coração A honra que vem chorar Soledade Aonde anda você Por que não liga pra saber Se eu estou bem Não tô legal Beijo meu amor C.S. Gravações C.S. Gravações Amor tão mal Precisando de você Quando vejo a noite Chegar Sinto o teu cheiro Pelo mar Mas eu não posso tocar Em você Tento enganar Meu coração Tento me livrar Dessa paixão Eu não consigo Eu não consigo te esquecer Quem sabe Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer E me alguém Dessa paixão Eu não consigo te esquecer Porque eu não posso sopor E o coração Me dá vontade de chorar Quando vejo a noite chegar Sinto o teu cheiro pelo ar Mas eu não posso tocar em você Tento enganar meu coração Tento me livrar dessa paixão Eu não consigo Andar a cajum Ei, 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 ei Ai, coração Me dá vontade de chorar Porque eu não posso suportar Ai, coração Me dá vontade de chorar Essa vida Aonde anda você? Por que não liga pra saber Se eu estou bem Esse vale é gente do bem Valendo Forrosão da TV e FM Sergipe Sem Gabriel Diniz não ia ter graça nenhuma Por quê? Porque é irreverente Porque é gente da gente E porque faz o sucesso que o povo gosta Estou errado, cara? Tudo bem? Não, cara, obrigado Bom demais de ter aqui você No meu camarim E estar aqui em Aracaju Nessa festona Só alegria A noite de hoje é só coisa boa Só felicidade E a gente está sabendo Que você está galgando aí Muitos voos enormes A gente fica muito feliz Porque a gente acompanha você já, cara Desde tanto tempo Com tanta jornada Jamais a gente jamais imaginou Que você fosse se tornar Esse artista que você é Singular Verdadeiro Muito realista Então O aniversário é da FM Sergipe Mas eu quero lhe parabenizar Por ser esse artista tão legal como você Cara, obrigado pra caramba Fico muito feliz De estar fazendo parte Tanto dessa festa De receber esse elogio bacana aí seu E, cara E faz tempo, né Obrigado mesmo Faz tempo que a gente se bate Desde o tempo da Cavaleiro Você acompanha meu projeto Minha história Vou junto Vou junto É, vamos que vamos Estamos juntos sempre E a gente Hoje Então é noite Hoje é noite só de parabéns E de E de cantar música boa pra galera aí Do Aracaju Vamos falar em música boa Música de qualidade Ao vivo Porque quem sabe faz ao vivo Lógico Manda Quem chorava hoje ria E quem sorria Hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Só coisa boa pra você Esse aqui Sucesso novo do GD Papai, é nóis Tô de parabéns Palmas para mim Assiste de longe Eu sendo feliz Janela de vidro Entre outros É nóis É só alegria Hoje é sucesso, papai Rapaz, obrigado Pai que o céu abençoe Esse foi Gabriel Diniz No MC Pedrinho Pedrinho tá ali Pedrinho pegação Cadê, rapaz, tá ali o Pedrinho Tá ali atrás Pedrinho tá aí Pedrinho pegação O homem no capa louca Mossa estourada Capa louca Essas É Música Deixa que eu faça Acontecer Tem que ser assim Pra me acompanhar Pra chegar Então vem Não sou de fazer Muita pressão Não vou ficar na tua mão Se você quiser Não pode vacilar Não demorar E pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar De novo andando E pra te avaliçar Dar a volta por cima Não vou parar Até te ver ficando Vem na vontade Com vontade Chega igual se rir Hoje eu quero E você sabe que eu gosto Reavuiões Música Música Forrozão da TV E FM Sergipe Começa com o pé mais do que direito Mostra o pé direito aí Pedrinho Eita Isso tudo é força Isso Pé direito com força E mostrando sabe o que Que está dando largada Para o São João de Sergipe Com o Pedrinho pegação A diferença é enorme É enorme Com certeza Com certeza Cara É sempre um prazer Receber você E toda a galera da MC News Eu vou começar Eu vou ter que começar a pagar Porque toda a vida Que eu estou aqui no Sergipe Vocês estão prestigiando Os meus shows Então para mim é um prazer Então para mim é um prazer A gente é quem agradece Estão prestigiando e cobrindo Fazendo a cobertura E para mim é um prazer também Estar aqui Primeira vez no Forrozão Né cara Primeira vez no Forrozão Que já vem com 31 anos aí De De sucesso De sucesso É claro que estamos ligados 9 de julho 9 de julho 9 de julho no Recife Olha gente O Forrozão não podia fechar com chave de ouro Sem a presença de solteirões Zé cantou com visual novo Valquíria eu não diria com visual novo Mas com um olhar impossível Gente, ó Estou de olho aqui em todo mundo Irreverente Eu começo primeiro por quem, Zé? Pelas damas, né? Sempre, né? Educação é sempre bom E cavalheirismo melhor ainda Também É ou não é? É com certeza Tudo bom Valquíria Seja bem-vindo a Aracaju Para mim é um prazer estar de voltar a Aracaju Dessa vez com meus solteirões E pela primeira vez aqui no Forrozão com os solteirões Estou feliz demais Estou sabendo que está super lotado aí E a gente vai subir Detonar Cantar baú Cantar músicas novas Vai ser uma loucura E músicas novas vocês sabem, né? Atrinte e corações apaixonados Claro Eu tenho uma música que está bombando Chama-se Primeiro Ponto Eita Tá vendo? Você já gostou, né? Já gostou Pois é, a galera vai cantar muito E vai ser aquele showzazo, se Deus quiser Já cantou Você sempre tem aquela mania de sempre trovar Sempre puxar alguma coisa ritmada ao ritmo do evento Mas independente disso, primeiramente, prazer Prazer é todo meu Uma alegria imensa estar aqui nesse evento maravilhoso Estou aqui um pouco ansioso Já doido para começar a cantar para essa galera aí Como foi ter mudado radicalmente seu visual? Como foi isso? Pra mim foi uma maravilha, né? Na verdade eu já tinha vontade de mudar Porque eu passei 20 anos Com o mesmo visual Com o mesmo visual, né? E aí me deu aquela vontade de mudar A atriz também toda Aprovou A gente renovou e graças a Deus Se eu soubesse que ia ser tão bom Teria mudado antes Agora, sabe o que mais? Quem mais aprova é mulher Valqueria, vem pra cá, por favor Pula aí, pula aí Valqueria, você aprovou esse visual? Claro, ele ficou super jovem Atual Na medida Ficou delícia Então sendo assim, como eu não sou bobo nem nada Vamos ir, palhinha, vamos lá Vamos lá Já cantou? Assuma aí, vai Bora, Zé E quando alguém tocar a mão no seu cabelo Olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Olha só Atenção, meu diretor disse que o Ibope aumentou Valquíria, agora com você Vai Vamos lá Cantar um antigo ano aqui pra vocês Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa O meu maior prazer É ser tua mulher É por aí Mas antes de ser tua mulher, você falou de música nova aí, não foi? Pois é Primeiro ponto, na verdade foi essa que o Zé acabou de cantar Então só tem outra nova aí, vai Vai, Zé FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar Te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS de você Ui Ah, olha Como é o nome da música? FDS FDS Fim de semana, é isso? Fim da saudade de você Ah tá, então tudo isso e muito mais, você confere aonde? Aqui, daqui a pouco, no Forrozão, bora Aqui já já, ao vivo, solteirões Então fique ligado, você também E eu sendo feliz Eu conto parabéns Com as palmas para mim E assiste de longe Eu sendo Fique bem, o que eu quero Cheguei Alô, alô, na caixa O que é a importação? É Gabriel que me fez Toda a nossa história O vento levou E o que sobrou Não foi nada E eu cansei Com páginas rasgadas Mentiras descaradas Se conforma Me faz um favor Se me vê na rua Passa Um pro outro lado Por que, o que? Por que da minha vida Você virou Passa Tô de parabéns E palmas para mim Assiste de longe Eu sendo feliz Eu tô de parabéns Eu tô de parabéns E palmas para mim Assiste de longe Eu sendo feliz Eu tô de parabéns E palmas para mim Assiste de longe Eu sendo feliz Cantando de parabéns Cantando de parabéns E palmas para mim Assiste de longe Eu sendo Eu tô de parabéns E palmas para mim E palmas para mim E palmas para mim Me vem, me vem Alô, na caixa Vem, papai Vem, papai Bate na palma da mãe Forrazão da TV E FM Sergipe Sem ela que é 100% Jamais poderia faltar Aceita ela Aceita a Samira Sabe por quê? Porque ela é parceira Que se garante Tudo bom, mulher? Que satisfação Melhor agora, né? Eu e MC News Assim, ó Um caso de amor antigo, né? Eita, nós E Forrozão 2016 Amanheceu o dia Não é uma coisa melhor Eu tô muito feliz Eu acho que eu já faço parte Dessa festa Há muitos anos E a cada ano Eu agradeço sempre Aos fãs Aos sergipanos Por sempre estarem comigo E amanheceu o dia, né? Meu filho Já é tradicional Como foi esse amor Essa parceria Entre Samira Você carimba Aquilo que você tá fazendo E isso é um dom de Deus É É um dom de Deus total, amigo E eu fico muito feliz Porque eu tava aqui mais cedo E um rapaz olhou e disse assim Ó Eu sabia que você não tava no palco Porque de longe Quando eu escuto sua voz Eu sei que é você Porque falando e cantando Aí agora você falou Mas falando e cantando Vamos de música de qualidade E música Antes de música de qualidade Eu me lembrei que eu Olhei no seu Instagram Você tá no seu melhor momento, mulher Graças a Deus Peça um minutinho Energia positiva pra ela Que legal, cara Que bom Pois é, eu acho que a gente Tem que ir com calma Há um tempo certo Pra todas as coisas acontecerem Então assim Eu sempre venho aqui Trabalhando Plantando E eu acho que agora Tá chegando a hora Inovando Gravamos aí um clipe Fizemos uma baita Lançamento O clipe já tá com Dois mil Duzentos Mais de duzentos mil visualizações Em um mês Então assim Eu acho que a gente Tem que se renovar O ser humano Ele é mutável Ele tem que tá mudando O tempo todo E a gente tá aí Eu tô vivendo esse momento Que eu plantei E agora vai começar a colheita Vou vender a cama de casal Que ganhamos no noivado De que vale uma cama Cheia de espaço E um coração apertado Aceita ela Olha só Meu diretor disse o que? Que quando você começou a cantar O Ibope aumentou Então solta a osso Sobria Vai Tá vindo aí Tá vindo aí Tu na primeira fila Me vende ser feliz Desperto sua chance Não valorizou Tá vendo? O mundo girou Roda o dedo Roda o dedo Eu rodei tanto o dedo Que eu cheguei, né? Isso e muito mais Você confere Sabe aonde? Direto de Aracaju Sergi Pra todo o Brasil Aqui no MC Nisso Sabe por quê? Aceita ela Vai Diferentona Ui Aí tá Gabriel Diniz Aqui ó Gabriel E essa exclusiva Essa foi a exclusiva Pra você Aqui no MC Nisso Fique ligado com a gente Sabe por quê? Tá gostoso? Tá Tá bom? Muito GD é legal GD é legal? Oi Cadê o coração? Ele não é legal não Ele é ótimo Ele é excelente Mano, a porra pra você Valeu Sucesso Tentei demais e você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Poração teimoso Saudar E sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Poração teimoso Canta, canta, canta aí E quem chorava hoje Quem sorriu A mim passou o tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje Quem sorriu Júlio C10 Sou o tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora Olha aí papai Isso é GD Ah, isso não me deu sozinho Eu sou vida louca Quando eu mesmo controle Eu bato assim, meu beijo na boca As meninas dançando E o mundo se acabando Já na bola, tequila O risco é novinha Já vem rebolando Eu volto pra usar dia Eu me jogo no mundo É amor, fala mundo Até já na suíte Alevia o estresse Eu sei que a mulherada é criptonida Canta, 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 canta Amor Fica sozinho Vê se me entende Por favor Vê se me entende Eu sou do jeito que eu sou Eu sou do jeito que eu sou E a bola F.M. S.R.G. Dá calor Vê se me entende Eu sou do jeito que eu sou Eu sou do jeito que eu sou O trompetista mais bonito do Brasil Gente, licença Gente, licença Eu estou sendo repórter aqui Da MC News E agora eu vou entrevistar Solange Almeida Essa voz Exuberante Uma das vozes mais lindas Do nosso país E aí, só a expectativa Para mais um ano Aqui no Forrozão Da 95 Melhor ainda com você Me entrevistando Eu amo MC News Mas você eu amo mais Tô tão feliz Estava lá No quarto Na varanda do quarto E eu vindo Quando vocês entraram Assim eu me arrepiei Porque vocês fizeram E continuam fazendo história E assim Eu tô muito feliz E podem contar comigo Com o que precisar Eu adoro Você sabe disso E a gente vai Vai poder contar com você Sempre O dia e a hora que quiser Obrigada Obrigada Então a gente Cadê Silvana Aquela cachorra Cadê ela? Cadê Patricinha? Aquino Então assim A gente vai precisar Da sua ajuda Tá certo? Aqui pros gigantes Então de antemão Já vou dizendo Vai ter participação De Solange No próximo CD do Gigantes E talvez até no próximo DVD Olha aí Eu tô dentro Adoro Adoro Deus abençoe Ui menino Deus abençoe Dá um beijo Tudo bom? Tudo bom Vou respeitar Aqui a hierárquia Deixa eu sempre pro seu camarim Manda um beijo pro pessoal de casa Gente Que tá aqui no MC News Essa figura que eu adoro Marcos Clay E essa turma maravilhosa Que tá sempre assistindo a gente Aqui Meu carinho Desde sempre Vai pro seu camarim Vai pro seu camarim Corrazão é muito bom É o pontapé inicial Dos Terceiros Unidos Aqui nesse estado Maravilhoso que é Sergipe Junto Quem ama Perdoa Eu e MC News Um caso de amor antigo É ser tua mulher Corrazão é muito bom Isso é Joelma Aqui em Aracaju Tá bom Muito Tchau Tchau